Essa é pra pessoa que eu mais amo na vida! Desde que te conheci eu me envolvi em uma paixão Nesse seu jeito perfeito encheu meu peito de emoção Você me deu o direito de ganhar seu coração Me recebeu com um abraço, um beijo e um aperto de mão Ai, a saudade é demais E ver sozinho, sem os seus carinhos não aguento mais Ai, quanto tempo faz Quanto mais distante essa dor constante e saudade me traz Eu recebi sua carta com um elogio sincero Seu conteúdo foi farto pelo seu amor veneno Você me deixou feliz, dizendo muito te quero E realizar seu sonho é tudo aquilo que espero Ai, a saudade é demais E ver sozinho, sem os seus carinhos não aguento mais Ai, quanto tempo faz Quanto mais distante essa dor constante e saudade me traz Vem embora, Taquinho! Essa é pra pessoa que eu mais amo na vida! E... 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 Legenda Adriana Zanotto